Oi gente, estou de volta. Bom meus amores, sentiram falta de mim por aí gente? Se vocês sentiram falta de mim, estou aqui pessoal, estou de volta com mais uma receitinha simples e gostosa aqui do nosso canal. Gente, hoje eu vou fazer para vocês uma receitinha de frigideira super fácil, tá? Que vocês podem estar usando no café da manhã ou no lanche da tarde, tá gente? Essa receitinha gente, é muito gostosa e eu espero muito que vocês já deixe o like aqui no vídeo, pela foto aí da capa, já dá para vocês deixar o like para mim, né gente? Comentar aqui embaixo o que vocês acharam e compartilhar. E não esqueçam de me seguir no meu Instagram, gente. Estou esperando todos vocês por lá, para a gente bater aquele papo no directo, tá gente? Então, bora para a receitinha. Aqui pessoal, coloquei uma água no fogo e ela já está pegando fervura, tá gente? E vou colocar aqui dentro, ó, uma cenoura cortada em rodelinhas, tá pessoal? Nós vamos cozinhar, tá gente? Essa cenoura. Agora pessoal, vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Ó. Aí vou deixar a cenoura cozinhar, tá gente? Nossa cenoura pessoal já cozinhou. Ó. Agora eu vou escorrer essa água, tá pessoal? Aqui pessoal, ó. Já escorri aqui a cenoura, tá vendo gente? E coloquei outra água aqui na panelinha pessoal e vou colocar três ovos para cozinhar, tá? Aí vou deixar ele daqui até cozinhar. Aqui pessoal, nossos ovos já cozinhou, tá gente? Agora eu vou colocar eles na água fria e vou descascá-los, tá? Aqui pessoal, eu tenho um ovo e vou bater, gente, esse ovo bem com o fuê, tá? Vocês podem estar batendo aí com um garfo, com qualquer coisa aí, tá gente? Aqui meus amores, eu já bati o ovo e vou colocar aqui dentro uma xícara de leite. Gente, essa xícara, ela tem 200 ml, tá? Agora pessoal, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Sal é a gosto de vocês, tá gente? Ó. E vou colocar também, meus amores, três colheres de sopa de farinha de trigo, tá? E agora pessoal, eu vou misturar bem até, gente, devolver todas as bolinhas da farinha de trigo. Aqui pessoal, eu tenho uma frigideira e vou colocar aqui dentro, pessoal, um pouco de azeite. Mais ou menos duas colheres de azeite, tá gente? Duas colheres de sopa. Bom pessoal, vocês podem estar colocando óleo, margarina ou manteiga. Ou até, pessoal, banha de porco ou óleo de coco também, tá? Aí, em seguida, gente, aqui dentro eu vou colocar, ó, dois dentes de alho triturado e meia cebola picada. Vamos fazer um refogadinho, né? Gente, eu não vou esperar a cebola e o alho dourar. Eu vou colocar aqui dentro, pessoal, as rodelinhas de cenoura, tá gente? Aqui pessoal, já coloquei toda a cenoura. E vou deixar agora, gente, refogar aqui com o alho e com a cebola, tá? Fiquem misturando pra não queimar, tá gente? Aqui pessoal, a nossa cenoura já refogou, gente. Está um cheirinho maravilhoso. E nós vamos colocar aqui dentro, pessoal, aquela misturinha que nós fizemos aí no decorrer do vídeo, tá? Vamos colocar toda a misturinha aqui na frigideira. Agora, pessoal, vocês dêem uma arrumadinha. E agora, meus amores, nós vamos acrescentar aqui os ovos, tá? Vocês lembram daqueles ovos que também a gente coziu aí no decorrer do vídeo. E eu parti ele ao meio, tá gente? Cada um deles eu parti ao meio. E vamos acrescentar aqui dentro também, tá pessoal? Bom, meus amores, aí vocês fiquem dando uma arrumadinha para que o nosso prato fique bem bonito, tá gente? Em seguida, meus amores, nós vamos colocar aqui mussarela, tá? E eu tenho aqui esse queijo mussarela ralado e eu vou colocar todo aqui por cima dos ovos, tá gente? Agora, meus amores, vamos finalizar. E eu vou finalizar, pessoal, com cebolinha picada, tá gente? Vocês podem estar finalizando aí a gosto de vocês, tá? Podem colocar coentro, salsinha ou até orégano, tá gente? Fica muito bonito esse prato, pessoal, e fica muito gostoso. Agora, vamos colocar, pessoal, uma tampa, tá gente? E vamos deixar cozer, tá pessoal? Então, meus amores, já se passaram alguns minutinhos e a nossa receitinha, pessoal, está pronta. Gente, olha que lindo fica. Eu vou passar para um pratinho para vocês verem melhor. Aqui, meus amores, eu já coloquei em um pratinho, gente. E olhem que lindo que fica essa receita. Agora, meus amores, nós vamos partir, tá? Para a gente ver como que fica por dentro. Aqui, pessoal, eu já parti e vou passar, gente, para um pratinho para mostrar para vocês bem de pertinho como que fica essa belezura de receita, gente. Eu já peço muito que vocês compartilhem o vídeo. Deixa o like, tá gente? Porque merece muito. Essa receita é muito boa. Olhem, pessoal. Olhem que maravilha, gente. Serve para um café da manhã, um lanche da tarde. Muito bom, meus amores, muito bom mesmo. Fica muito gostoso. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá gente? E já quero dizer para vocês, pessoal, que vocês vão enjoar de me ver por aqui, tá gente? Vou trazer vídeo todos os dias para vocês, tá? Então, deixa, gente, aí, like para mim. A meta de like, pessoal, de 50 likes, tá? Se vocês bater daqui para amanhã, a hora que eu soltar o outro vídeo, 50 likes, vai me deixar bem animada para soltar todo dia vídeos para vocês, tá gente? Vídeos variados, tá? De vlog, de receitinha, receita para cabelo, para unha. Vai ter muita receitinha aqui no canal. Então, beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, pessoal. Música E até amanhã, pessoal. Música